Oi gente, cá estou eu com mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês 5 coisas que eu comprei pra Mariana, coisas de bebê e me arrependi total. Não compraria novamente e tô fazendo esse vídeo pra você não perder seu tempo, né? Ou não, né? Que gosto é relativo, mas eu vou contar pra vocês o que eu me arrependi e o porquê eu me arrependi. Primeira coisa, a primeira coisa eu estou sentada em cima dela neste momento, que é o tapete de EVA de pecinhas. Deixa eu pegar um aqui. Dessas pecinhas aqui, gente, ó, tá vendo? Ele tem esse carrasquentinho aqui e aí do outro lado ele é meio borracha e aí ele desmonta assim, ó. Gente, aí você pensa assim, mãe de primeira viagem, né? É o número 4, já vai aprender as letras, os números na verdade, tá ficando doida. Já vai aprender os números, gente. Só de sentar em cima do tapete e olha que legal, ele é emborrachado, então a criança não vai se machucar. Passa tanta coisa na sua cabeça que você pensa, é maravilhoso, vou comprar, eu preciso comprar. E aí você olha nos lugares que tem criança, que mede com criança, né? Escola domenical, escolinha, e tem esse tapete e você pensa, meu Deus, é incrível, é maravilhoso, eu preciso desse tapete na minha vida. E aí você compra e acaba a sua paz. A minha filha acordou. Eu vou lá pra ele. Já eu volto. Voltei, 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 voltei com o nenê. Continuando a história do tapete, gente, não tem um dia, um dia que eu não me arrependo de ter comprado essa porcaria. Olha, gente, vou falar pra vocês, sabe aqueles momentos que a sua filha, nossa, minha filha tá quietinha, tá brincando. Deixei ela aqui, ó, fui lá na cozinha, coloquei comida no fogo e a hora que eu volto, esse tapete tá todo desmontado. E aí você monta o tapete, a joelha no chão pra encaixar peça por peça. E algumas peças, deixa eu pegar aqui, como o número 8, tem umas pecinhas menores, que é o buraquinho do 8 aqui, sabe? Isso aqui, ó. É esse daqui, ó. É isso aqui, gente. O buraquinho do 8, ele também desencaixa. E aí você tem que achar, às vezes você não acha de imediato, você acha em outros locais da casa. E espalhar as peças pelo quarto, espalhar pela casa. Então, assim, foi a pior compra que eu já fiz. Não faça, gente. Se for comprar um tapete, compra um todo emborrachado, pode comprar desse aqui. Ajuda a não machucar, mas que não desmonte de jeito nenhum. Se for aqueles tapetes retão, sabe? Que tem os desenhos, mas que não faz isso aqui, ó. Porque se ele desmontar, você nunca mais vai ter paz na sua vida. Eu tô pensando em alguma medida pra poder... Sei lá, não sei se eu dou fim nesse tapete, se eu colo, faço alguma coisa. Descubra alguma coisa pra poder não dar fim nele, porque eu acho ele bonito, colorido, sabe? Você chega em casas que tem isso aqui, e olha esse cantinho, você fala Nossa, que pai e a mãe mais preocupados com a diversão dos filhos. Fez um cantinho pra eles brincar e tal. Às vezes é a intenção da gente, sabe? Só que isso aqui tira a paz de qualquer pai, qualquer mãe. Porque a gente já tem tanta coisa pra fazer, e incluir mais esse serviço demorado no dia a dia não é fácil, gente. Então, me arrependo, não recomendo que você não compre. Desses que desencaixam, gente. Se você quiser comprar um... Compre um retão, que não tem essas peças aqui, ó. Se ele desencaixar, se prepare, meu filho, porque você vai perder sua paz. Me deixaram um comentário no vídeo, quando eu comprei, e eu falei Será? Hoje eu vim aqui afirmar, você está certa. Isso aqui é pra acabar com a paz de qualquer pai, qualquer mãe. Segundo item que eu comprei e me arrependi, chama-se lenços umedecidos da marca Snow Baby. Snow é neve. Eu comprei esse daqui porque eu achei na promoção, né? Elaine iludida, né? Um por oito reais, ou dois por quatorze. Aí eu falei, nossa, é bom, vou levar dois por quatorze. Aí eu falei, aí catei o outro. Na verdade, eu vou falar pra vocês que eu comprei quatro, né? Porque eu olhei aqui a qualidade, e aí eu falei, é maravilhoso, vou levar essa bença aqui. E aí, gente, o que eu não sabia é que 96 toalhinhas por esse preço, tá caro, porque a primeira história desse lenço é que você vai puxar um, você nunca puxa. Gente, é mal posicionado dentro da embalagem que você tira todos os lenços, todos os lenços pra fora, e aí depois você tem que aproveitar o buraquinho, que você não vai perder, né? Você não vai usar todos os lenços numa limpada de bunda, né? Aí você fala, vou colocar de volta. Você coloca aqui bem colocado, né? Porque você entende muito bem disso. Deixa aqui, aí vai pegando. O lacre daqui é bem ruim. Você tirou a primeira vez, a segunda ou a terceira já não para grudado. Aí o que acontece? Os lençinhos de cima, eles ressecam. E a hora que você vai passar, essa fórmula aqui, ó, que tem 90% de água, já tem uns 20% só, a hora que você vai passar. Por causa desse feixe ruim, e porque é mal posicionado lá dentro. Quando você puxa um, você puxa todos. Todos, literalmente. E não foi porque eu fiz aqui esse negócio, não, gente. O novinho dele faz isso, sabe? E aí resseca. Então, ele acaba muito rápido. 96 toalhinhas vai muito mais rápido do que você comprasse um daqueles que vem menos, tipo, da personalidade, que é barato e bom. O papel, assim, na verdade, a toalhinha é de boa qualidade, vem bem umedecida, mas isso não dura. Isso não dura porque a pessoa que fez isso daqui não pensou, sabe, em hendo possibilidades. Eu nem sei se isso aqui foi testado. Porque tem alguns produtos de bebê, né, de marca de qualidade. Eles testam. Fala, vamos trazer crianças aqui, vamos ver o que as mamães acham. O terceiro produto que eu comprei e me arrependi, e dessa vez eu não tenho mais o produto, porque eu não sei se eu dei fim, se eu doei, sei lá. É a pomada de assaduras Bepantris. Vai estar aparecendo a foto dela aí. Eu tô com uma aqui, que é a Bepantol Baby, que é a minha favorita, porque eu uso na Olivia atualmente. Usei na Mariana, quando a Mariana era mais novinha. Vai passar ela, ela é branquinha, tá vendo? Aí você pega e passa... Vou passar no meu rosto mesmo, porque eu tô com a Olivia no colo. Você passa no local, ela desaparece, tá vendo? Ó, ela fica transparente, desaparece e confere muita proteção. E deixa o local ali bem protegido. A Mariana, eu usando essa pomada todos os dias, ela nunca assou. Nunca. Usava com todo que é tipo de fralda, todas as fraldas que eu ganhei de chá de bebê, que foram diversas marcas, ela nunca assou. E aí eu sempre achei essa fralda. Essa pomada é maravilhosa. O probleminha dela é só um, o preço. Ela é cara. Gente, esse potinho, frasquinho aqui, que tem o quê? Quantas gramas? 50 gramas? 30 gramas, gente! Custa 14 ou é 15 reais. Se você pegar um dia bom, dependendo do dia que você pegar, é 17. O maior é mais caro e assim por diante, gente. A maiorzinha dela, se eu não me engano, custa 50 pila. Aí você fala assim, quanto tempo vai durar? Bom, não dura tanto, né? 30 gramas é pouco. Aí me falaram, Laine, compra a Bepantriz, é genérico dessa daí, é igualzinha, igualzinha, só que custa muito mais barato. E aí eu fui lá na farmácia, paguei, gente, acho que num potinho dessa, da Bepantriz, eu não sei, acho que era 100 gramas, se não era 100 gramas, era maior que isso aqui. Ou, se não for maior, é do mesmo tamanho, por 7 reais. Fiquei super feliz, eu falei, é a melhor coisa, a melhor indicação que já me fizeram na vida. Olha o tanto que eu vou economizar, e vocês sabem que eu adoro economia, né? Quando eu cheguei em casa e fui passar a pomada, gente, passei uma, passei duas, passei três, passei quatro, e vi que a pomada não prestava. Quando chegou na quinta vez, eu notei que a bunda da Marinha já tava começando a ficar vermelha, fiquei com medo de assar, suspendi o uso. A pomada Bepantriz, ela veio de espalhar aqui, ó, sumir. Não precisava nem sumir, gente, mas não era fazer o que ela faz. Ela ficava grudentinha. E aí você colocava a fralda, ela grudava na fralda. E por ela grudar na fralda, não protegia a área ali pra não ser assada, sabe? Então a Bepantriz pra mim não foi nada legal, nem se compara com a Bepantol, só o nome que é parecido. Não curti, eu não sei, eu até fiquei pensando na pessoa que usou a Bepantriz e falou pra mim que era igual a Bepantol, eu fiquei pensando se a pessoa comprou a Bepantol verdadeira, né, gente? Porque nem se compara. Quarto produto de bebê que eu comprei e me arrependi, é... pulseirinha de ouro! Essa daqui é da Mariana. Gente, coisa de pai de primeira viagem também, né? Quando a gente descobre que é uma menina, você já fica pensando em nenhuma coisa pra você enfeitar ela. Isso aqui era sonho do Jefferson. Ai, amor, quando eu tiver uma menininha, eu vou comprar uma pulseirinha e colocar nela. Ela vai sair da maternidade com a pulseirinha e isso e aquilo. E a gente acha, tipo, que isso é um item essencial. Tipo, se você não tiver comprado a pulseirinha, você tá faltando alguma coisa, né? Pra quem é mãe de menina. Eu acho que mais do que a pulseirinha é só quem furou a orelha dos filhos, né? Eu não furei e nem vou furar das minhas filhas. E, gente, falar pra vocês, eu uso essa pulseira muito pouco. Toda vez que eu colocava essa pulseira, eu não tinha paz na minha vida. A Mariana, hora enroscava a pontinha dela, hora eu ficava preocupada dela ficar colocando na boca. Enfim, eu já falava, coloca só pra sair, gente, só pra sair. É demorado, sabe? Me atrasava a vida porque esse negocinho dela... Cadê o negocinho da pulseira? Bem, esse trequinho aqui, ó, dá muito trabalho. Você tem que juntar em duas pessoas. Eu e o Jefferson ia fechar a pulseira, parecia que a gente tava fazendo um serviço grande, sabe? Fechar a pulseira. Aí, você já levava um tempo pra fechar a pulseira. Saía com a criança, aí que chegava do culto. Aí você fala assim, vou tirar a pulseira, né? Porque aí a criança tá dormindo, tem que ser com aquele cuidado. Porque a Mariana tem um sono leve. Tinha, né? Um sono leve. E ainda tem. E aí, gente, eu vejo assim, que isso aqui, ó, quem gosta, gosta. Ah, meu filho usa hoje, beleza. Mas, criancinha, bebezinho, isso aqui não é a coisa mais importante que você tem que comprar. Só porque você vai ter uma menina. Enfim. Última coisa que eu comprei e me arrependi. E é claro que tinha que ter fralda nessa lista, né, gente? Eu já usei tudo que é tipo de fralda que vocês imaginarem. Umas porque eu ganhei. Outras porque eu aproveitei promoção. Outras porque... Por quê? Porque eu quis comprar mesmo. A fralda que marcou, sabe, que ficou marcada na minha memória, que eu nunca esqueci, foi a Hugs Azul, que eu também não tenho, mas já tá aparecendo a foto aí pra vocês. Não, gente, não é essa Hugs Vermelha, que muita gente vai falar, nossa, Hugs Vermelha salvou a minha vida, é ótima. Não é essa, gente. É a Hugs Azul mesmo. Essa Hugs Azul, ela não é baratinha. Ela é uma das, assim, não é a mais cara, mas também não é a mais barata. Ela não tem esse elástico aqui na lateral. Ela sobe reto, gente. Tipo, a perna da criança fica literalmente pelada na lateral. Se eu tiver alguma foto, que na época eu até tirei uma foto da Mariana com a fralda, pra vocês verem como que ela era ruim. Ela vazava até xixi, gente. Uma fralda pra vazar, xixi pouco ainda, sabe? Depende da quantidade de xixi, é comum vazar, né? Mas xixi pouco, ela vazava. E é isso, gente. Resolvi fazer esse vídeo porque eu adoro assistir esse tipo de vídeo, pra mim não perder dinheiro. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei aqui pra mim. Se inscreva no canal. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto